Eu tomo um determinado cuidado e talvez seja isso que leve, que me conduza a uma biografia que seja muito autobiografia. Quer dizer, eu não gostaria de que o leitor pensasse que eu estou revelando mais ao longo do que é o último romance. Eu gostaria que o leitor descobrisse que eu estou revelando mais ao longo do que é o outro. Inclusive tem uns pensamentos. Autobiografia, é uma biografia sua e do outro, e cabia a mim dar a mão a falar de uma verdadeira. Ele não apelava para as escroxas que recobririam pela cordialidade forçada a diferença entre nós dois. Demonstrava coragem suficiente para afirmar, diante de possível e inconveniente ruptura na amizade, que a discórdia entre amigos não deve ser considerada como algo de estranho, a expansão infinita dos sentimentos fraternos. Aliás, acrescentava que no terreno apimentado pelos afetos, há que sempre abrir espaço para os desentendimentos. O encontro casual de dois jovens que gostavam de arte se transforma numa amizade, até que a morte os separou. Silviano Santiago aborda sua relação com o produtor musical Ezequiel Neves, ao mesmo tempo em que relembra sua própria vida. Ele leva o leitor a analisar suas formas de contar uma história, que se estende por décadas, e evolui na mesma medida em que os dois amadurecem e envelhecem. E a construção da Soraya realmente nos leva a avançar, parar para pensar, depois volta. Mas aí também temos aí a Belo Horizonte nos anos 50. O que é diferente de você? Isso, e com o meu maior interesse, um amigo é um espécie, era mostrar. O amigo é sempre diferente. E é exatamente como você é diferente, você quer trazê-lo para a sua quadradia. Nesse jogo, digamos assim, da sua construção do romance, você tinha, assim, algum pudor em se mostrar? E eu queria fazer um contraste com o Belo Horizonte, sendo isso, mas eu acho uma questão muito delicada, trabalhar com o nome do outro. Trabalhar com o nome do outro, se você conta da Avenida do Contorno, eu acho que isso é um dedo sem saída. Trabalhar, e em particular, com uma cidade sem dedo sem saída, tem alguma coisa atrapalhada. Eu tenho, eu tomo um dedo sem saída, e talvez seja isso que leve ao que me conduza a uma biografia que seja muito autobiografia. Quer dizer, eu não gostaria de que o leitor pensasse que eu estou revelando mais ao outro do que a minha. Eu gostaria que o leitor descobrisse que eu estou revelando mais a minha do que a minha. Inclusive, tem uns pensamentos nesse sentido. Claro, claro, não é que essa cidade sendo assim, né? Cabe a mim dar a mão ao palmatório. Ele não apelava para frases frouxas que recobririam pela cordialidade forçada a diferença entre nós dois. Demonstrava coragem suficiente para afirmar, diante de possível e inconveniente ruptura na amizade, que a discórdia entre amigos não deve ser considerada como algo de estranho, a expansão infinita dos sentimentos fraternos. Aliás, acrescentava que no terreno apimentado pelos afetos, a que sempre abrir espaço para os desentendimentos passageiros e profundos. E com figuras muito fortes, que todas eram muito certas, nem tanto. Então, era isso o que eu queria, porque eu não gostaria de uma cidade contida, uma cidade geográfica, uma pessoa que talvez gostaria de ter a sua intimidade. E, por outro lado, eu tento fazer isso de uma maneira sutil e delicada, que eu não queria ser contida pelas retras e pelas autobiografias e pelo círculo. E a construção da sua narrativa realmente nos leva a avançar, a parar para pensar. E cada nova produção que você faz, você está diante de um beco sem saída. Mas aí também temos a Belo Horizonte, desenhada no Paco Albu, a Arão Reis, engenheiro-chefe da comissão construtora. A futura Belo Horizonte, então, cidade de Minas, um dia teria de abrir os braços para os arigós, isto é, teria de receber as famílias que chegavam no interior em busca de educação colegial e universitária, para os filhos e as filhas, e a todas a colheria dos bairros e quarteirões que estavam projetados na planta quadriculada inaugural e que permaneciam em vazio na cidade tida como acabada. No Mil Rosas e Venedores, você aborda temas que são caríssimos à literatura, o amor, a finalidade e a morte. E, mais uma vez, como leitora, eu senti muito respeito a toda essa abordagem dessa história que depois também é sua. Na época, era uma vitrine, porque você via todas as pessoas que circulavam. Não, posso, porque o livro, se você tivesse um bonde, você via, sabe, você tinha um panorão, uma espécie de filme da Praça Sete constante. Então, você via as pessoas muito controladas, você sabia que estavam sendo vistas de todos os lados, né, porque havia uma circulação muito grande da pessoa daquela época. E como é que é essa cidade sendo assim, né, nesta cidade sendo assim, desabrocha figuras explosivas, né, que tentam modificar concretamente a cidade, né, e, por exemplo, pai é chato, porque pai sufoca. E avô, avô não, avô é mais traquina do que o neto, entende? Eu sinto falta disso, me pergunto, mas vocês não teriam discussão, vocês não teriam brigado? Sim, a gente brigava para fazer as pazes, entende? A gente brigou quatrocentas vezes, a gente fez as pazes mil vezes. E todas eram muito certas, né, então era isso que eu queria, que fosse ao mesmo tempo. Eu acompanho uma cidade contida, uma cidade geográfica, quente, desenhada, e, por outro lado, uma coisa terrível, né, uma juventude explosiva que não queria ser contida pelas retas e pelas diagonais e pelos circunstâncias. Quer dizer, eu queria ver com isso em saída, né, que isso é que é bonito, né, a arte é isso, né, que você, em cada nova produção que você faz, você está diante de um beco sem saída. E você desenha essa saída. Desenhada no papel por Arão Reis, engenheiro-chefe da comissão construtora, a futura Belo Horizonte, então cidade de Minas, um dia teria de abrir os braços para os arigós, essa morte, né, da morte, da que assassina uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, você se agacha a essa morte, porque ela te liberou por mais uns anos de vida. Entendi, então, é ao mesmo tempo a morte como aquela que destrói todas as possibilidades de fazer a família, a cidade tida como acabada. No Mil Rosas Roubadas, você aborda temas que são caríssimos da literatura, amor, amizade e a morte. E, mais uma vez, como leitora, eu senti muito respeito a toda essa abordagem, dessa história, que depois também é sua. É, claro, em Belo Horizonte. Você poderia comentar isso? Não, posso, é uma ficção na praça, certo? Porque o livro me surge no momento muito especial. E aí foi um levantamento muito cuidadoso, né, É, o grande amigo é dele, né, da minha, etc., como é que a gente foi se interessando. Ele, no caso, foi a presença do teatro, Cazuza, quer dizer, O Ando, ele... Depois foi fazendo peças muito mais sérias, extraordinárias, como o fim de jogo de Samuel Beckett, que é uma premiere no Brasil, né, Samuel Beckett, lá no Cassino da Capulha, né, É um neto que eu não tive, entendo. E, por exemplo, pai é chato, porque pai... Sufoca. E avô não, avô é mais traquina do que o neto, né, Entende? Eu sinto falta disso, me perguntam. Mas vocês... Vocês não teriam discussão, vocês não teriam brigado, Sim, a gente brigava para fazer as pazes. A gente brigou quatrocentas vezes, a gente fez as pazes mil vezes. Uma longa, eu ganhia, uns seis meses, uns anos, onde você tem uma liberdade. E que eu acompanho, tem que dizer, o possível, eu vou acompanhando e envolvendo. Uma liberdade total, uma irreverência à morte. A arte surgia como uma espécie de liberação. terrível, sobretudo quando se trata de uma pessoa a ser trilhado. Por quem você nutre. Mas a ser trilhado, o grande, sabe? E é uma coisa que talvez até hoje eu critique, mas naquela época foi muito importante. E descobriu de uma maneira quase religiosa, entende? Havia um desdém nosso, que era você perder uma pessoa que você quer muito. Porque a nossa grande religião era antes, entende? Então havia um desdém total. E a gente seguia isso, né? É um caso extraordinário. É isso que eu acho bonito. Saber um livro sobre a fé, né? Você acreditar, né? Uma época em que você acredita na morte. Juventude é bonito. Mas, ao mesmo tempo, você se agarra a essa morte, porque ela te liberou por mais alguns anos de vida. Então, é um romance que acaba sendo sobre a vida. É, ao mesmo tempo, a morte, como aquela que destrói todas as possibilidades de conversamento, de se viajar. Mas é um romance sobre a afirmação da vida. É um romance sobre a afirmação da vida, né? Como é importante você, na juventude, seguir o seu desejo. É isso que me deu a ideia do livro, entende? E de remontar ao momento em que o seu caminho, no caso, o narrador, o personagem, ou outra atividade, nos conhecemos em Belo Horizonte de uma maneira religiosa. Aí tem impossivelmente, é claro. Porque é uma ficção na Praça Sete, que era um lugar onde tinha uma das conotações conhecidas. E aí foi um levantamento muito cuidadoso, né? Esse tipo de livro, que é Mil Brasso das Roubadas. É um livro, portanto, um pouco triste. Mas foi se interessando por teatro, mas ao mesmo tempo uma afirmação muito grande da minha vida. Depois foi fazendo peças muito sérias, extraordinárias, com fim de jogo. Ninguém me conheceu melhor que ele. Nascemos um para o outro aos 16 anos de idade, em Belo Horizonte, nos idos de 1952. Eu fui levantando essas coisas, como é que a gente foi criando cada um o seu próprio caminho, a sua própria maneira de ser, um tanto distante da família, que isso é um detalhe importante, porque a família, naquela época, era um elemento repressor. Deitado de costas e com os olhos fechados. Tomado pelos muitos e longos anos de vida e pelo recente tumor cerebral, apelidado carinhosamente por ele de toninho e pelas sequelas decorrentes no sistema nervoso, o corpo respira por recurso artificial. Está sendo martirizado pela parafernália de aparelhos computadorizados e luminosos, de onde saem mangueiras sifonadas cinza e azuis e sondas transparentes, energizadas por fios de eletricidade negros. Parafernália multicolorida que há seis meses vem sendo montada e remontada por médicos desconhecidos, enfermeiras abnegadas. Nosso, por todas as formas de religião, de misticismo, etc., porque a nossa grande religião era arte, entende? Então, havia um desdém total e a gente seguia isso com uma fé extraordinária. É isso que eu acho bonito, sabe? É um livro sobre a fé, você acreditar, uma época em que você acredita. A juventude, o bonito da juventude é isso. Na juventude, você tem a experiência plena e nua do que é a vida. Então, é um romance que acaba sendo sobre a vida. E tem que começar com a morte, começa de uma maneira muito triste no hospital, mas é um romance sobre a afirmação da vida. Como é importante você, na juventude, seguir o seu desejo, seguir a sua vontade. seguir o seu caminho em arte ou em qualquer outra atividade, de uma maneira religiosa. É claro, religioso sem nenhuma conotação, sem nenhuma das conotações conhecidas. Então, é esse tipo de livro que é Mil Rosas Roubadas. É um livro, portanto, um pouco triste, mas, ao mesmo tempo, uma afirmação muito grande da alegria de viver. Muito obrigada, Silviano Santos. Eu que te agradeço. Perco meu biógrafo, ninguém me conheceu melhor que ele. Nascemos um para o outro aos 16 anos de idade, em Belo Horizonte, nos idos de 1952. Ele me distinguiu, então, com a transparência que fiz também minha e continuei a fazer minha em 2010, quando o vi pela última vez em vida. Estava deitado no leito do Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, deitado de costas e com os olhos fechados. Tomado pelos muitos e longos anos de vida e pelo recente tumor cerebral, apelidado carinhosamente por ele de Toninho e pelas sequelas decorrentes no sistema nervoso, o corpo respira por recurso artificial. Está sendo martirizado pela parafernália de aparelhos computadorizados e luminosos, de onde saem mangueiras sifonadas cinza e azuis e sondas transparentes, energizadas por fios de eletricidade negros. Parafernália multicolorida que há seis meses vem sendo montada e remontada por médicos desconhecidos e enfermeiras abnegadas.